Que frio, velho! Que frio, mano! Opa, e aí galera? Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre mamilos, mamilos polêmicos. Então, é o seguinte, né? Como todos sabem, eu não faço questão de falar, eu estou jogando Pokémon GO. Eu não estou trazendo o gameplay de Pokémon GO, não vou trazer no meu canal, tá? Eu pretendo fazer isso no Facebook, algum dia que eu estiver jogando, quiser gravar o pessoal lá e tal, vou fazer isso e colocar na minha página no Facebook. O link vai estar aí na descrição, beleza? Vamos lá! Como eu disse, eu sou jogador de Pokémon GO e vou falar sobre mamilos polêmicos. E quais são esses mamilos polêmicos? Fake GPS, beleza? Tá rolando, pra quem não sabe, o Pokémon GO, ele usa a localização do seu celular através do GPS pra você poder jogar, né? Ele te situa lá no mapa e assim você pode jogar. Só que existem aplicativos, aplicativos, não, vários aplicativos, que simulam a sua localização em qualquer lugar que você queira do mundo. É, pelo menos do mundo, por enquanto. Acho que não tem Pokémon GO em outros planetas. E isso tá sendo um pouco polêmico, porque existem dois lados da moeda que é bem interessante, tá, galera? Primeiramente, o Fake GPS, ele atrapassa, e ele é atrapassa, tá? Ele é tipo um hack, porque você pode ter algumas vantagens. Por exemplo, você utilizando um outro aplicativo que localiza os pokémons, vamos supor, pokémons não, desculpa, é pokémons só. Que localiza o pokémon, você pode utilizar o Fake GPS pra tá lá e capturar aquele pokémon, sendo que você não poderia sair da sua casa, sair do seu trabalho ou qualquer coisa assim. Ou até mesmo pegar um pokémon raro, por exemplo, na América do Norte temos o Taurus, onde é exclusivo da América do Norte, aqui na América do Sul não tem. Então você poderia usar o Fake GPS pra poder pegar esse Tauro. E essa é a parte negativa, seria do jogo, tirando que a parte que tira também a graça, porque a graça do jogo é você ir pra rua, é você brincar, é você correr, é você interagir com as pessoas. E isso realmente é extremamente divertido. Cara, eu conheci muita gente da minha cidade que não fazia a mínima ideia que existia aqui. Até fez um grupo no WhatsApp aí do meu team, Team Valor, é nóis, mano. E cara, é sensacional isso. A interação com as pessoas, você correr atrás de um pokémon é muito legal. E esse Fake GPS tira um pouco dessa graça. Só que, vamos lá, tem outra situação que vai problematizar um pouco esse Hack. Temos lugares no interior, nos interiores aí do Brasil, interiores de qualquer cidade, de qualquer cidade não, desculpa, de qualquer estado, ou também de qualquer cidade do mundo, que são a falta de pokestops. Por exemplo, na minha cidade, aqui no centro só tem duas pokestops, um que fica no parque de exercícios e um que fica no skatepark. A distância de um pro outro é quase um quilômetro de distância. Beleza, dá pra fazer, andando, seria até interessante. Mas é muito longe. Por exemplo, tem lugares que eu já vi, por exemplo, eu assisto aquele Cadê a Chave, ele vai lá num parque, lá na cidade onde ele mora, tem tipo, quatro, cinco pokestops um do lado do outro, entendeu? Ele não precisa nem se mexer pra poder catar pokestops. Tem um cara que mora no Rio de Janeiro, que faz gameplay também, ele colocou um sofá num lugar que tinha quatro pokestops ao redor dele, ele só ia coletando, entendeu? Então, nós temos essa deficiência, sim, que sem os pokestops, o que acontece, galera? Você é obrigado a gastar dinheiro no jogo, porque você acaba suas pokébolas, acaba suas poções, acaba qualquer coisa dos jogos, itens dos jogos, acabam. E dois pokestops a um quilômetro de distância um do outro, não dá tempo de você pegar a pokébola. Por exemplo, outro dia eu perdi um Nidoking, né? É um Nidoking mesmo. Porque acabou minha pokébola, tá ligado? Eu fiquei muito bravo com isso. Então, é essa a minha problematização que eu queria trazer pra vocês, os mamilos polêmicos que estão rolando no Pokémon GO, que é o fake GPS. Eu queria saber a opinião de vocês aí, pra gente bater um papo aí nos comentários. Eu sei que eu não tô falando muito nos comentários, me desculpa. Mas, vamos lá, eu vou tentar voltar um pouco aqui, focar um pouco aqui nos comentários. Que é isso, entendeu? É muita trapaça você usar fake GPS? Ou não? Ou então é um mal necessário? Ou qualquer coisa assim? Sei lá, cara, entendeu? Fica aí pra vocês, esses mamilos polêmicos aí. E é isso aí, galera. Até a próxima. Fui.